Guerra ontem, cheia de alergia, tô recebendo um presente maravilhoso aqui na loja. Oi, gente, ó, tô dando um presente aqui pra Suzana, é muito especial, não tem aqui na Europa ainda. Como ela não usa muito acessório, eu trouxe o Band-Aid Fir da Limponflex, com muito carinho mesmo, pra que ela possa usar e ter mais saúde, mais qualidade de vida, tá bom? Beijinho, obrigada Suzana. O pessoal conhece mais esse aqui, não é? É, esse aqui vocês conhecem mais, que é o Bracelete Fir, tá bom? Que vem com duas pastilhinhas de fir, tem produtos fantásticos, pesquisa aí na internet, vale muito a pena conhecer a Limponflex, ok, gente? E a Energy, não é feita venda pela internet, tá bom? Só através de um distribuidor, ok? Então um abraço, sucesso, obrigada Suzana por me receber. Obrigada Suzana por me receber. Olha aí que delícia, eu que agradeço.